Por volta das 10 horas da manhã, a Polícia Militar de Tubarão foi chamada até o Centro de Atendimento Socioeducativo Provisório, o CASEP, para conter os menores que ameaçavam iniciar uma rebelião. Ao meio-dia, os adolescentes começaram a depredar o centro. Conforme o promotor de justiça que esteve no local, não sobrou nada, até as paredes e grades foram destruídas. O CASEP está completamente destruído. Ele teve as suas portas, as suas trancas arrombadas, as paredes foram derrubadas, teto quebrado, enfim, houve incêndio de boa parte da uniformes e roupa de cama, enfim. É um estrago significativo e a absoluta impossibilidade de manter esses adolescentes ali com o mínimo de segurança para a integridade física deles. Durante a tarde, a coordenação do CASEP, várias guarnições da Polícia Militar, PPT de Laguna, a Diretoria de Administração Penal de AP e demais envolvidos aguardavam uma decisão da Juíza da Infância e da Juventude, juntamente com o promotor de justiça, decretando o lugar para onde os menores seriam encaminhados. Os 10 internos foram deslocados para o Presídio Regional de Tubarão por volta das 5 horas da tarde. Então, eles vão permanecer em completo, isolamento dos demais detentos, numa área absolutamente adequada, para que amanhã e nos próximos 3 dias, o departamento responsável da Secretaria de Justiça e Cidadania encaminhe esses adolescentes para um estabelecimento exclusivo para internação provisória de adolescentes. Agora, cabe ao Estado decidir o destino desses menores num prazo de até 5 dias. Um jovem de 16 anos, que foi preso ontem, fugiu durante a rebelião. Até o fechamento desta edição, a Polícia Militar ainda estava fazendo rondas para a procura do menor. As causas da revolta estão sendo apuradas pela Polícia Civil. A autoria da rebelião, enfim, a Polícia Civil vai apurar. Existe, o delegado está presente, ele já vai deflagrar um procedimento de apuração de ata infracional, porque na realidade houve um crime praticado, um ato infracional praticado por adolescentes ali. De acordo com o promotor de justiça, já existe uma ação civil do Ministério Público obrigando reformas no CASEP. Existe uma ação civil pública do Ministério Público instaurada para obrigar o Estado de Santa Catarina a proceder reformas naquele estabelecimento. Hoje o estabelecimento não atende adequadamente aos requisitos de segurança e de higiene mínimas ali. Por conta disso, há uma ação civil pública instaurada para que o Estado de Santa Catarina realize essas reformas. A informação que eu tive hoje é que essas reformas iriam iniciar em 15 dias, mas diante dessa situação eu acredito que elas tenham que ser reformulado de alguma forma, esse plano de reformas.